Em Macaé, no norte fluminense, a Unimed Costa do Sol promove o primeiro simpósio do sono. O evento dedicado à importância do sono e o bem-estar aborda o tema Dormir bem é viver melhor. A gente, essa semana de 11 a 17 de março, a gente no Brasil inteiro e no mundo tem discutido mais o assunto sono, porque sono é uma necessidade biológica inegociável, pelo menos deveria ser. A gente acaba negociando muito o sono. E nessas temáticas discutidas no simpósio, no primeiro simpósio da Unimed Costa do Sol sobre sono, a gente vai ter abordagens cardiovasculares. Então, o que o sono tem importância do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista endócrino-metabólico? Ou seja, tem relação com infarto, com doença coronariana, tem relação com diabetes, com obesidade, tem relação com saúde mental? Quem dorme bem tem menos chance de ter, por exemplo, ansiedade, depressão? Tudo isso nós discutiremos aqui. Por isso que é imperdível, não dá para perder. Esse simpósio está sendo organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Unimed Costa do Sol. E a finalidade é que o sono é um bem indispensável para a saúde e para você viver bem. Então, nós estamos convidando a todos para que amanhã possam presenciar esse evento online, porque esse é um evento multiprofissional. Então, isso pode ser estendido para os fisioterapeutas, para os nutricionistas, para os fonos e também para toda a classe que se interessa em viver bem, ou seja, para a população em geral. O evento será realizado nesta quinta-feira, às sete da noite, no auditório do Hospital da Unimed Costa do Sol. Música Música Música